E aí, pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar com vocês aqui de novo. Eu sou Rodrigo Souza, treinador de goleiras das categorias de base do Palmeiras, mais especificamente do Sub-17. Estou aqui para falar com vocês, conversar com vocês de novo, falar um pouco do nosso curso também, que vai ser dia 9 e 10 agora de dezembro. Eu acho que é uma grande oportunidade de discussão, uma grande oportunidade de encontros, de trocas de ideias, porque eu falo que costumo falar que é um espaço muito democrático, é um espaço bastante democrático. Tem pessoas que acompanham o curso lá, que a gente está entrando no nosso quinto curso, na verdade. Então, tem pessoas que já trabalham há muito tempo como treinador de goleiro, tem pessoas que estão querendo ingressar na carreira, tem pessoas que já estão há pouco tempo, tem pessoas que trabalham com a base, tem pessoas que trabalham com feminino, com escolinhas. Então, assim, é muito democrático, é muito abrangente a gama de profissionais que trabalham nesse curso. Nós vamos ter aí alguns nomes como o Arthur, que é atualmente treinador das categorias do Palmeiras sobre 17 também, que está ganhando tudo aí, vai falar um pouquinho também sobre a inclusão do goleiro no modelo do jogo. O Guilherme Dias, que também participou do outro curso da Unesport de análise de desempenho, vai falar um pouquinho também na análise, como a gente utiliza a análise lá. Vamos ter também o Danilo Minutti, que hoje está no Vasco da Gama, também está com a gente no processo. Então, entre outros profissionais, o Carlos Lima, que trabalhou na Paulista do Jundiaí, tem como grandes nomes revelados o Vitor Bagi, hoje do Atlético Mineiro, Rafael Bracali trabalha em Portugal, então, eu acho que é um espaço, assim, bastante democrático e acho que com profissionais com muita qualidade, eu vou estar lá acompanhando também, com certeza, que é a Unesport e a gente está fazendo essa parceria e... e eu acho que... eu acho não, eu tenho certeza que está dando certo, né, porque o pessoal vem pedindo sempre mais e algumas das pessoas que estavam ingressando no nosso curso, graças a gente sempre mantém um contato e hoje estão ingressando em escolinhas, em clubes, e eu acho que isso é bem interessante. O treinamento de goleiro hoje, ele vem numa crescente muito grande, ele vem, né, as pessoas, os treinadores de goleiro agora vêm ganhando mais respeito no mercado, né, os clubes, diretoria, treinadores, eu acho que como a classe resolveu, assim, se unir, né, estudar e mostrar para todo mundo que o trabalho com goleiro não é simplesmente você chegar e chutar bola, é você chegar e, né, só chutar bola para o goleiro, não, tem toda uma metodologia envolvida, tem todo um processo envolvido, tem toda uma gama de coisas que a gente tem que trabalhar com goleiro psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, taticamente, a gente tem que trabalhar junto com a comissão técnica, não adianta o treinador de goleiro passar algumas orientações para o goleiro que o treinador da equipe principal, ele discorde, então tem que ter uma sinergia nesse sentido, né, e eu acho que com o aumento dos estudos, com o aumento da quantidade de gente que vem trabalhando, estudando e conversando, é isso, porque quando a gente vai conversando sobre o assunto, né, não tem como a gente retroceder nas coisas, a gente só vai melhorando e ganhando mais respeito para a classe, né, acho que é muito, muito importante, muito vivido isso aí, né, é isso aí, Ivana, vamos aí para a nossa quinta edição, a gente vai juntos, foi um projeto que a gente começou, né, há cinco anos atrás, e eu acho que vem dando muito certo, né, como eu falei para vocês, muita gente passou pelo nosso curso, e hoje vem trabalhando na área, né, a gente continua dando sempre uma atenção, porque o que eu falo para as pessoas é que, assim, a gente está tudo no mesmo barco, né, um tem mais tempo de profissão, o outro tem menos, mas a gente está no mesmo barco, a gente, a gente é tenador de goleiro, então, ponto e acabou. E eu acho que se a gente sempre se ajudar, eu acho que é uma coisa muito boa para a classe, como eu estava falando, como a gente abriu esse espaço para conversa, para diálogo, para estudos, né, a preparação de goleiro vem crescendo muito, né, vem sendo muito mais respeitado no mercado e no cenário nacional. Hoje os treinadores pedem muita opinião, muita opinião dos treinadores de goleiro para a escalação, é lógico que sim, sempre a última palavra vai ser sempre o treinador, é ele que vai assinar a escalação e tal, mas com certeza vai levar muito a opinião do treinador em conta, né, do preparador de goleiro. Ele vai estar lá no dia a dia, ele vai estar lá, né, muito mais próximo dos goleiros. E aí, Kevin, beleza? Tudo bem? E aí? Estamos aqui, né? É isso, então, tendo essa sinergia, tendo esse trabalho em equipe, é uma parte muito importante para a classe. O nosso curso, ele vai ser, ele é dividido em dois dias, tá? Ele vai ser no dia 9, dia 10 de dezembro, ele é o dia todo, tá? Ele vai ser, no primeiro dia, no dia 9, vão ser todas as aulas teóricas, né? Vai ser realizado todas as aulas teóricas, a gente vai passar o endereço tudo certinho depois, quem quiser ainda dá tempo de se inscrever, ainda dá tempo de comprar, tá? Tá pertinho, mas ainda dá tempo. E aí vai ser, na aula, uma hora e meia de aula, aí nesse período a gente vai dividir todas as pessoas em grupos, né? Porque no segundo dia, na parte da manhã, vão ser, vai ser as aulas práticas, né? Vão ser realizadas as aulas práticas e na parte da tarde, vai ser os próprios alunos, que a gente vai dividir em grupo, vocês vão ser divididos já na primeira, no primeiro dia, né? E vocês mesmos, os alunos todos que vão, que vão ministrar as aulas, então são treininhos, são treinos de 15 minutos, né? 20 minutos que, embasados no que a gente viu no curso, no conhecimento de vocês e cada grupo vai fazer a sua apresentação sobre um tema diferente. Então, um vai falar sobre preparação física dos goleiros, na parte do sub-17, por exemplo, os outros vão fazer da parte do feminino. E, ah, isso aí, isso aí, isso aí, e aí, de beleza, salve, tamo aí junto. A gente vai ter a primeira palestra de um treinador de goleiro do feminino, que é o Eric, que trabalha nas categorias do São Paulo, né? Eu acho que o futebol feminino vem crescendo absurdamente, eu acho que tem que dar muito apoio, tem que dar todo o suporte para ele crescer mesmo, né? As crianças vêm fazendo bonito aí, em todos os campeonatos que disputam. E vai ter, é a primeira vez que vai ter um treinador de goleiro que fala sobre o feminino, né? Porque, assim, ah, você vai fazer um treino, vai ser igual, lógico, vai treinar pegada, treinar saída de gol, mas algumas coisas são diferentes, o tratamento é diferente, né? A didática é um pouco diferente, então, assim, isso foi pedido de algumas sessões anteriores que a gente não havia conseguido trazer, então, esse ano vai ser uma estreia aí, eu acho que vai ser bem bacana, né? Porque é um nicho de mercado que vem se abrindo também, né? Como o futebol feminino vem se crescendo, e é um nicho que vai abrir nesse sentido. E aí, Patrick, obrigado pela força aí, né? Fomos juntos, sempre acompanhando, né? E, bom, então, assim, falando sobre o curso novamente, desculpa. Então, cada grupo, vocês vão ser divididos em grupo, cada grupo vai fazer a sua apresentação, né? Na parte da tarde do dia 10, né? E aí, depois disso, tem entrega de certificado, mas, assim, sempre, 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 essa parte dos certificados, entrega, o curso, ele nunca acaba ali, né? O que eu venho, venho, tenho visto nesses últimos cursos que a gente tem ministrado, tem feito, é que você abre uma gama de amizade, você abre um know-how, sabe? As pessoas começam a se conhecer, há uma troca de mensagens, há uma ajuda mútua, entendeu? Você, cada um se ajudando, eu vejo nos grupos lá, porra, olha, esse treino que eu fiz, o que vocês acham, e a galera discutindo, eu acho bem bacana essa parte, sabe? Então, assim, falando assim, para quem que é esse curso? Para treinadores de goleiro, né? E para quem hoje tem a curiosidade, né? Tem a curiosidade de saber como que é treinamento de goleiro, tem a vontade de ser um treinador de goleiro, para treinadores de equipe, de futsal, de escolinha e tal, para entender um pouquinho desse meio do treinamento de goleiro, eu acho muito importante, né? Os senadores também participarem dessa questão, eu acho que ele conhecendo um pouquinho do nosso mundo, do que a gente vive da população de goleiro, com certeza vai ser bem bacana, e eles vão acabar respeitando bastante a gente, né? Muito mais, na verdade, não que eles não respeitem. Mas ainda, não nos clubes grandes que eu vejo hoje em dia, mas alguns preconceitos ainda rolam sobre o treinamento de goleiro, né? Como eu falei no início, que a gente só chuta a bola e tal, está diminuindo muito, mas ainda tem um pouco. Então, assim, como a gente consegue se embasar e se unir mesmo, a classe, a gente tem mais força nesse sentido. Bom, vou falar um pouquinho da minha história. Eu fui goleiro, né? Comecei cedo, com 12 anos, joguei no Palmeiras, joguei até os 17 anos. Eu, infelizmente, foi um dos motivos, né? Acabei saindo do Palmeiras com 17, vim para o Paulista de Jundiaí, meu nome é Jundiaí, na verdade. Vim para o Paulista de Jundiaí, joguei um ano aqui. Não cresci muito também, não tinha aquela perspectiva muito grande, já estava na faculdade, entrei com 17 para 18 anos na faculdade. Inclusive, o Carlão, mandou um abraço para ele aí, que vai dar aula para a gente falando de iniciação esportiva, vai estar no curso lá. Ele era treinador de goleiro na época, né? E até falo para ele, brinco com ele, que ele encerrou a minha carreira, que foi ele que me dispensou do Paulista. Mas, ao mesmo tempo, no momento que ele veio conversar comigo, ele veio conversar totalmente aberto, falou, pô, você tem um perfil assim, você pode pensar, tal, veja se você é isso mesmo que você quer, tal, a gente está de cordas abertas aqui. Beleza, ouvi, fui para casa, fiquei naquela meia depressiva, de quem acaba a ser dispensado, tal. Um mês depois, pensei, pô, eu acho que não vou atingir o nível que eu esperava realmente. Então, eu vou tentar partir para esse meio. Com 18 anos, já comecei no estágio no Paulista Jundiaí mesmo, porque eu aprendi muito, 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 uma coisa aqui, o que saiu de goleiro também, uma coisa absurda, né? E saiu também treinadores de goleiro, isso é importante frisar, saiu goleiro e treinadores de goleiro. Hoje, eu, no sub-17 do Palmeiras, saí do Paulista, o César, que é do sub-15, hoje está na seleção sub-15 também, veio do Paulista. Tem o Gustavo Moino, que trabalhou no Corinthians, hoje está na Suíça também, saiu do Paulista. O William, que está no sub-11 do Santos, saiu do Paulista também. Vamos ver se eu lembro de mais algum, não me falo a memória, mas foram muitos que saíram também, treinadores de goleiro. E comecei ali, depois de três anos, recebi um propósito aqui para Portugal, fiquei três anos trabalhando no Nacional da Ilha da Madeira. Foi uma experiência ímpar na minha vida, foi uma experiência um ganho, assim, absurdo, que eu tive. Trabalhando numa equipe profissional, durante três anos, estou no Lídio Europa e tal, isso eu cheguei lá com 21 anos. Hoje, tendo a cabeça que eu tenho e a maturidade que eu tenho, eu encararia muitas coisas, faria algumas coisas diferentes, mas, assim, se eu fizesse a mesma coisa, eu teria a mesma... não passaria pelas mesmas experiências, então, foi o que eu consegui fazer e eu acho que foi muito válido para mim, foi um ganho muito grande. Eu fiquei três anos lá, voltei, trabalhei um ano e meio no Aldax, na época ainda era Pão de Açúcar, passei por essa transição aí, do Paeque para o Aldax, e aí vim para o Palmeiras, já estou há seis anos aqui no Sub-17 aqui do Palmeiras, e hoje é a minha segunda casa, cinco anos jogando, mais seis anos aqui como portavador de goleiro, então, eu me sinto muito à vontade, e 11 anos da minha vida dedicados a esse grande clube aqui. Então, a gente tem, e apesar de, hoje estou com 33 anos, apesar da pouca idade, vamos dizer assim, já tenho 15 anos aí de preparação de goleiro, então, é uma experiência bem bacana que a gente vai adquirindo com o tempo, apesar de pouca idade, já tenho bastante experiência na área. E eu vejo que quanto mais as pessoas começam cedo e com a mente aberta a aprender, a estar acompanhando o processo evolutivo da preparação de goleiro, mais as pessoas, eu vejo que os goleiros vão evoluindo muito, muito mais, porque a gente, além de ser responsável pela preparação técnica, nós temos que ter não um conhecimento, não uma formação, mas quando a gente consegue trabalhar no goleiro, porque a gente está bem próximo dele, do dia a dia, a gente trabalha com poucos, no meu caso, eu trabalho com cinco goleiros, então a gente consegue estar com eles mais próximo o tempo inteiro, então, a gente consegue pegar um pouquinho ali da família, do psicológico deles, o que eles pensam, a gente consegue direcionar um pouquinho para cada um a forma de lidar, é lógico que a gente tem que respeitar, a gente trabalha com o Palmeiras, então, eu, no caso, trabalho com o Palmeiras, então, a gente tem que respeitar a instituição, e eu tenho que revelar goleiro para o Palmeiras, e aí, hoje em dia, o pessoal me fala assim, nossa, mas e aí, o profissional não usa não usa goleiro, e tal, e eu penso, eu falo para todo mundo, eu falo para os goleiros o seguinte, e eu acho que muitos lugares também têm essa ideia e trabalham nesse sentido, que a escola de goleiros, hoje, que eu trabalho, que é do Palmeiras, revela goleiro, se o profissional usar, vai ser uma honra, vai ser uma oportunidade muito grande, isso aí, a gente não tem nem como discutir, infelizmente, nem todos vão conseguir chegar, um profissional aqui mesmo, mas, a gente está trabalhando com goleiros de qualidade para jogar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo mesmo, a Europa, nas melhores academias, Espanha, Inglaterra, Portugal, qualquer um, Brasil, qualquer um, então, assim, se tiver um bom goleiro, o Palmeiras vai estar bem representado, como a gente tem hoje, o Zato lá na Roma, o Anderson está no Atlético Paranaense, hoje, eu acho que a gente vem conseguindo ganhar espaço, e acho, e acho não, e tenho certeza que não só do Palmeiras, muitas escolas de goleiros, também, de outras equipes, estão fazendo por merecer, e a Escola do Brasil também, é só você ver a quantidade de goleiros brasileiros que estão jogando para fora, né? Fala, Fernandão, é, não, mas eu estou bem aqui, por enquanto, valeu, valeu pela força aí, e a Roberta aí, é uma amiga de infância, muito querida, um beijo, né, saudades aí, e, bom, então é isso, falando um pouquinho da minha história, falei que ia falar um pouquinho só, mas, é, é isso aí, minha história, basicamente, foi a maior parte dela dentro do Palmeiras, né, e eu fico muito feliz de estar, de estar representando esse clube, essa camisa, e o curso, e é isso, e é isso que eu contei para vocês, né, a gente já está entrando na nossa quinta edição, cada vez mais, as pessoas vão conhecendo, né, ano passado teve, apesar de ele estar no Brasil, né, teve um ano que ele é da, eu vou lembrar, não sei se é Bolívia, ele é de fora, eu vou lembrar o país dele certinho, mas, já está, já está partindo para outros países, né, já está crescendo bastante, e, assim, o know-how das pessoas que estão fazendo o curso, a gente vai se conhecendo, vamos conhecendo outros profissionais, outras metodologias, outras maneiras de, 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 de encarar nesse sentido, né, de encarar a, a preparação de goleiro. Bom, então, então, pessoal, quem quiser alguma dúvida, quem quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida sobre o curso, alguma dúvida sobre, sobre treinamento de goleiro, eu vou deixar, vou deixar o meu e-mail, né, aqui no, aqui nos comentários, é, só vim aqui falar um pouquinho mesmo sobre a minha história, um pouquinho sobre a preparação de goleiro, né, e sobre o curso, quem ainda não se inscreveu, está a fim de conhecer, se inscreve lá, isso, é da Bolívia mesmo, né, é isso aí. é isso aí, rapaziada, quem quiser, pode mandar e-mail para o Unesport, vou deixar aqui a minha, o meu, o meu e-mail, né, a gente sempre responde, tá, é, quem quiser, o que eu falei, quem quiser, ainda tem vagas, ainda dá tempo de se inscrever, né, vamos se inscrever, e vou falar aqui, quem se inscrever agora vai ganhar um e-book sobre treinamento de goleiro, ó, que beleza, é bom, é bem legal esse e-book, falando sobre um pouquinho da preparação, beleza, e é isso, rapaziada, vou deixar aqui meu e-mail, vou escrever, ó, Rodrigo S. Souza, 01, arroba gmail.com, esse é meu e-mail, né, tem um e-mail da Unesport também, eles repassam para a gente qualquer, qualquer pergunta, qualquer dúvida, então é isso, espero vocês aí todos no curso, né, se não for nesse, no próximo, porque a gente não vai parar, a gente vai sempre tentar melhorar, sempre trazer novidades para vocês, né, ah, eu esqueci de comentar, um dos convidados aí, que vai ter uma mesa redonda também, no curso, vai ser o Carlos Germano, então, assim, quem gosta de goleiro, quem gosta de goleiro, da preparação de goleiro, quem gosta de história, sabe quem é, e não tem nem mais o que falar sobre ele, né, então, assim, o Carlos Germano vai participar com a gente lá, vai ser uma honra ter ele lá, né, e é isso aí, fala Daniel, fala Daniel, tudo bem? Pô, eu agradeço aí, né, é bom saber que foi um divisor de água para você, né, que você está seguindo, está seguindo nesse, nesse caminho aí, vou ver aqui que tem uma pergunta aqui, desculpa que eu não ouvi, ah, o Patrick perguntou aqui, como você se sente tendo uma divisão que vem crescendo muito com o sub-17, Patrick, eu me sinto honrado, cara, eu me sinto honrado de fazer, de fazer parte disso, eu me sinto, não tem outra palavra, eu me sinto honrado mesmo de representar essa camisa, de representar esse clube, essa categoria de base, como, quando eu entrei antes no Palmeiras, eu sempre falo, a gente tinha uma perspectiva, muito diferente, de encarar as coisas, quando a gente entrava para um jogo, seja com qualquer time que fosse, se era um Red Bull, era um Aldax, era um Corinthians, era um São Paulo, a gente entrava com aquele receio, hoje em dia, não que a gente não tenha receio, a gente tem respeito, mas a gente encara qualquer clube do mundo, a gente vai para ganhar de qualquer clube do mundo, né, Real Madrid, Barcelona, São Paulo, a gente pode até não ganhar, mas a gente entra com outra mentalidade, então eu me sinto, assim, muito honrado, e feliz de fazer parte dessa transformação, é uma honra, uma felicidade muito grande, é isso aí galera, então assim, obrigado pela presença de todos, agradeço aí a oportunidade de ter falado um pouquinho da minha história, um pouquinho da história, né, do curso, que é o Circuito de Preparadores e Goleiros, que a gente realiza aí em São Paulo todo ano, esse é o primeiro ano que a gente realizou dois, né, vai realizar dois no ano, vamos ver se a gente consegue manter essa média, né, quanto mais a gente consegue realizar, mais preparadores a gente consegue atingir, e, consequentemente, né, mais treinadores e goleiros vão estar aí na área preparados, né, trabalhando com os goleiros da base, do feminino, do profissional, tanto faz, a gente vai falar para todo mundo, é um espaço bem democrático, como eu disse, para todos, quem ainda não é, tem curiosidade de ser, para quem já é, para quem está começando, para quem é treinador de equipe, não importa, a gente vai falar para todo mundo, é isso aí, bom, deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento a todos, espero vocês no quinto Circuito de Preparadores e Goleiros de Futebol da Unesport, em parceria com a Unesport, né, se não teve oportunidade de participar desse, participe nos próximos, eu acho que vocês vão achar bem bacana, bem interessante, tá bom? Um grande abraço a todos, qualquer coisa, deixei meu e-mail aí, pode entrar em contato, entre em contato com o Unesport, a gente vai conversando, trocando ideias. Um grande abraço, e até mais. Um grande abraço,